Trava a buceta da mulher caçada Trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta, trava a buceta Trava a buceta, trava a buceta Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vá, o bumbá da buceta Levanta a mão Quem gosta de buceta Não me venha no bucetão Não me venha no buceta